Olha, gente, eu não vou esperar a Anitta, ela já tá 15 minutos atrasada, então, bom, vamos começar a reunião? Bom, hoje a gente ia no orquidário, mas só que, como tá chovendo, então não deu pra procurar o Nelsinho. Mas, Luiz, alguém aqui é de açúcar, não é só pegar um guarda-chuva e vai todo mundo lá? É, não é isso, é que o guarda-chuva pode atrair raios, entendeu? Depois fui eu com sua medrosa. Não é medo, a questão é que é um risco e a gente vai se arriscar à toa? Mas se o Nelsinho tá na floresta, ele já tá correndo risco. Eu sei, gente, eu sei que ele tá correndo risco, mas só que por que a gente vai se arriscar mesmo se a gente nem sabe se ele tá lá? Poxa vida, onde deve tá o Nelsinho? Por que ele não fala? Entre em contato com a gente, liga pra gente. Ele deve tá sem sinal, Olga. É, pode ser, mas sei lá, porque ele não tem sinal. Ó, turma, a Anitta chegou. Olha, gente, tô segurando o elevador, a gente já vai? Olha, Anitta, a gente não vai hoje não. Tá uma chuva ali. É meio que risco de doença mesmo. Como assim risco de doença, gente? Não, só por causa de doença, Anitta. É por causa que pode cair um raio na nossa cabeça. Então a gente decidiu ficar aqui. A gente não, né, Luiz? Você que decidiu sozinho. Você não pediu opinião de ninguém. Concordo. Tá bom, gente, vamos mandar o elevador embora. E aí, gente, o que a gente vai fazer? Ah, gente, dá pra ligar pra ele. Vocês tentaram ligar pra ele? Eu ligo quase todo dia, um dia sim, um dia não. Tu ligou ontem? Ah, ontem não. Então hoje é dia de ligar. Foi rapidinho, foi? Agora põe no VivaVoz, né? Põe no VivaVoz, Anitta, agora. Né? Tô falando, gente, ele não vai atender. Alô? Alô? Calma! 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 Nelsinho, o que aconteceu? Você nunca mais falou com a gente. Gente, será que é o Nelsinho? Ah, eu vou saber. Seja bem-vindo de volta. Há, eu vou saber. Posso sentar aqui? Claro. Sim, sim. Nelsinho, me explica o que aconteceu. Por que você está sumindo essas quatro semanas? É que depois que a gente foi lá rescatar o Pandoro, eu adorei muito andar de barco. E aí eu comecei a andar de barco mais, fazer umas pesquisas sobre umas ilhas que eu ia lá de barco. E aí eu decidi um negócio, mas depois eu conto para vocês. E vocês, como vocês estão? Muito bem. E melhor agora. E aí, vocês têm brincado de o quê? Ah, a gente brincou de muitas coisas, né? Mas agora que você chegou, a gente pode brincar de esconde-esconde. Esconde-esconde na chuva. Quem lembra que na última vez a gente brincou de esconde-esconde na chuva? Eu lembro quando a gente brincou de esconde-esconde na chuva e a gente fez a trollagem com a babadita sumir. Eu também lembro. Trollagem com a babá? Que história é essa? Gente, já sei! Tive uma ideia, vem cá. A Dandara tinha uma ideia incrível. Ela chegou e disse que a gente ia brincar de esconde-esconde. Mas não ia ser uma brincadeira de esconde-esconde qualquer. Ia ser a melhor de todas. Eu ia sumir no fim da brincadeira. E não é que deu certo. A babá deixou a gente brincar. A gente brincou, brincou, brincou. Depois da brincadeira, eu desapareci. E alguém foi falar com ela no final. Dona Kelly, faz meia hora que o moizinho sumiu, eu já estava procurando e ele sumiu. E ela ficou desesperada. Ligou pra minha mãe. Minha mãe falou um monte pra ela. Ele falou que não era mais pra ela aparecer em casa. Agora eu sou uma criança sem babá. Eu estou muito feliz por isso. Não, não, você é muito zica no esconde-esconde. Lembra daquela vez do acusou falsa? Que tal a gente usar o truque da camisa? Que truque é esse? A gente troca de camisa. E daí a gente aparece a pequenina. E daí, quando a gente aparecer, ela vai bater eu, o Luiz. E daí ela vai falar assim, um, dois, três Luiz. Mas ela vai falar errado. E daí a gente bate. Entendi. Vamos fazer? Vamos fazer? Vai, vai lá pro outro lado. Eu vi alguma coisa aí, hein? Acusou falso. Mas eu achei que era você que tava com a camisa amarela. Pô, naquele tempo eu me escondia de dupla. Mas agora eu não me escondo mais não, né? Delsinho. Delsinho. O quê? Delsinho. Faça uma esconda com você. É melhor não. Por que não? A Anitta já tá terminando de bater cara. Tá bom, vai. Nem me lembrar daquele dia. Nossa, eu fiquei com muito medo. Me deu um aperto no coração. Eu pensei que você tinha sumido pra sempre. Só que quando a gente foi ver, você estava na barraca comendo brigadeiro pro seu filho. Aí o Cordo disse que ele foi pra lá com o menino com a mesma cor da blusa dele. E também ele disse que viu um homem bem mais maior do que ele. Será que o Nelsinho foi sequestrado? Eu também pensei a mesma coisa. Ei, peraí. Ali não é o Nelsinho? Ai, eu vou matar ele. Nelsinho. Nelsinho. Você pode me dizer o que você tá fazendo aqui? Ai, caramba. Esqueci do esconde-esconde. Mas que papelão, hein? Ai, gente. São tantas histórias, né? Ah, falando em história, Nelsinho, eu tenho uma coisa pra te contar. Eu escrevi um livro, só o da Turma da Goiaba. E você está nele. Como assim eu tô no livro? Ah, você tá no livro porque você me contou várias histórias. E as histórias que a gente viveu junto, junto com a Dandara, todo mundo, né? Aí, umas histórias que vocês me contaram, umas histórias que eu inventei, peguei dali, aqui, me juntei e virou um livro. O nome do livro é Turma da Goiaba. Legal. Tem alguma história que fala de esconde-esconde? Ah, gente. Bora parar de falar de esconde-esconde. Dá uma vontade de brincar, mas não dá pra brincar. Tá chovendo lá fora, aqui não dá pra brincar. Então, bora parar? Que pena de não poder brincar de esconde-esconde dentro de casa. É, esconde-esconde não dá pra brincar. Mas caça o tesouro dá. Quem topa? Pessoal, eu vou esconder esse bonequinho aqui. O nome dele é Zoy de Lula. Ele é fácil de achar por causa da cor, mas não por causa do tamanho. Então, bora se enver. Vai virar pra mim. Vamos lá! Achei! É verde, mas não é o bichinho. Ah, tentou camuflar, mas em cima de mim não dá, não. Vai, agora eu sei o que esconde. Vamos pra janela. Eu vou esconder esse envelope azul. Olha, vai ser muito fácil de achar, eu acho. Mas, como eu sou bom de esconder, eu acho que vai ser bem difícil pra vocês. Gente. Dezenove, dezoito, dezessete, dezesseis, quinze, quatorze, treze, doze, onze, dez, nove, oito, sete, seis, três, cinco, quatro, três, dois, um. Vai correr! Oxi! Caramba, me deixou num lugar muito fácil. Falou que ia ser difícil, né? Olha, tem dreads. Será que é um pra cada um? Um, dois, três, quatro, dez. Mas, gente, gente, peraí. Querida turma, odeio teres pedidos. Então não consegui dizer que esse seria o nosso último esconde-esconde juntos. Pois eu vou partir. Estou me mudando para a Ilha das Goiabeiras, no mato, onde é o meu lugar. Sentirei muita falta de cada um de vocês. Mas a turma sempre estará em mim. Amo vocês. Não sei. Nelson! Você nunca me chamou de Nelson. Eu sei que você não gosta de despedida. Mas eu não. Eu sei que você não gosta de despedida. Eu sei que você não gosta de despedida.